Olha só, não, não mexe comigo que eu não ando só por aí Eu tô sempre amado com minha moda inteira Eu já sei que ela tá com as amigas e querendo vir com isso E agora eu só paro na segunda-feira É, me cumprimentar, me cumprimentar Olha lá, retardado Você começa Vamos que vamos, é batalha dos Bruno, certo? Bruno Lima, Bruno Angelo, Bruno Souza Chambra na chinela, assorta o beat, coelhito É quatro versos? É infinito, vai até onde Deus quiser Mas é o quatro na primeira, é isso, quatro versos Você sabe bem, meu mano, que eu começo com essa levada Sua irmã me mandou esse raibã, mano, eu não entendi nada Você tá ligado, não vou te julgar Ela me mandou esse óculos aqui e falou Não precisa me divulgar Tá tranquilo, você tá ligado, mano Que eu vou rápido, rima, eu lápido tipo esquilo Pode ver, mano, que agora eu não dou vacilo Presta atenção, mano, faço rima Na hora, verão, sua derrota, mano Sente o clima É o posta-bosta quando posta Sobre suas rimas Salve Marcelinho, salve Marcelinha Rima não comigo Quero que se foda a merda que você fala Você tá ligado, camarada? Você nunca é feminimigo É, cresce pra minha irmã Quero que se foda, aqui eu te proponho Quero que ela não precisa da sua divulgação Meu camarada, ela é mulher que vai pro sonho Ó, quero que se foda, né, camarada? Mano, aqui é sem freio Ela te deu a lupa pra ver se o cante conseguir ficar menos feio Só que não Pelo amor de Deus Sai daqui, diz Greta Você conseguiu colocar a lupa E fica mais feio que o capeta Você sabe muito, fêmea, mano Que eu te xingo e xingo Essa treta nossa Nós resolve no almoço de domingo Aí, fica tranquilo Você tá ligado, mano? Que eu tô nessa trilha Oh Sei muito bem que seu sonho é cê da minha família Não Tudo bem, né, camarada? Vai pra minha família Minha irmã com certeza é princesa Só que cê vai lá pro almoço Eu vou te apresentar meu pai E ele vai dar sobremesa Ah Pelo amor de Deus, né? Cudi, essa questão de rima Cê sabe, cê dizando de uma camarada Pra mim no Speed Flow Eu vou ser só iniciante Oh Pra mim, mano Você é só um Zé Ruela Eu sei muito bem, meu mano Que você se diverte muito com o amigo dela Oh Você tá ligado, mano Que assim eu prossigo Pode falar, meu mano Que eu consigo Ele fruta, seu melhor amigo Na real Não me divirto Mas se eu dividisse O problema era meu Quero que se foda, né, meu camarada? E você que é o arludido Na vida só se fodeu Cala um pouquinho, né, meu camarada? Então pode pá Só que se você quiser Posso chegar nela e tentar Fazer ela te pegar Não me dá pra entender Só que cê é mó sangue bão No meio do fluxo Rebola no popotão Não, não dá pra entender No 150 BPM Meu pai chegou Te sarrou e você Só geme Seu pai jamais me sarraria Você dá um pecado que Se não o crânio dele Eu serraria Aí Tomem você numa Serralheria Ganhar de mim Você jamais conseguiria Você vai serrar o crânio do meu pai Mas você é um capacho De cima cê consegue Eu quero ver serrar o de baixo Pelo amor de Deus, meu mano Eu tô sussurro Você pode até tentar Serrar com teu cu Presta atenção, mano Pode pá que sua casa aqui cai Eu acho que você tá conhecendo muito bem As partes íntimas do seu papai Sem vitimismo eu faço rima De alguma forma eu acabei me tornando um Bruno Lima Mas isso depois nós resolve Sabe que eu sou notório Não vai ter minhas rimas no cartório Ó, cê quer ser o Bruno, camarada Vou te dar dica Tem que chegar e falar Bom dia, cacete Vai trabalhar Salve Marcelinho, Marcelinha Ó, quero que se fã da Né, camarada Então até amanhã Tô vendo que cê não perde um stories meu Salve, Cante, o meu fã Aê, família Satisfação Essa é uma celebração, mano Pós-futebol Hoje foi a maior resenha Da hora demais esse cara ter colado, mano É, tá ligado O bagulho foi sinistro, mano E amanhã tem BD há 4 anos Aqui é só um lazer mesmo Espero que cês gostem Curtem, compartilhem E é isso, pô Tamo junto, carrabo É nóis Mais amigas e querendo ouvir Começou E agora eu só paro na segunda-feira Segunda-feira a gente começa de novo Que todo dia agora é final de semana